Realmente é como um rio passando com árvores e tudo isso Olha onde estamos chegando, gatinha E aí, Bi, tá curtindo a GoPro? Tô, é muito legal e tá frio Eu só falo do frio nos vídeos Mas hoje tá, tá agradável Dizem que Chicago fez tipo, menos 40, menos 50 Aí minha mãe, eu falei com a minha mãe hoje Eu fiquei sabendo, passou o jornal que uma menina morreu caminhando E aí, acabamos de dar um pulo na High Line Andamos um pouco lá Muitas obras Prédios sendo devançados A gente vai dar um outro pulo agora E um outro edifício aqui que é bem famoso E é isso Só no rolé Tá bem legal, apesar de frio Você viu os cachorros ali? Olha, eles são lindos Olha o prédio magrinho Olha A pessoa quase se matou ali Arradamos Olha o prédio magrinho Só sei que hoje é o nosso último dia de espetáculo em Nova York E nós estamos só o pó da rabiola Eu não estou nem conseguindo andar direito E tudo é quebrada Tá todo mundo quebrado Eu não sei como a gente vai dançar mais tarde Mas vamos ter que dançar Afinal, estamos aqui para isso, né? Viajamos muito para isso Então, temos que mostrar estar bem e mostrar o nosso melhor Como sempre É difícil a gente fazer umas comprinhas para esquecer Hoje é nosso último dia aqui no UBAM É muito doido Porque a gente chega aqui achando que a gente vai ficar a vida inteira, né? Curtindo esse lugar Tem uma energia muito boa De troca Aí você começa a ver as companhias que passaram por aqui Isso te inspira a cada segunda Aí eu vou filmar um pedaço aqui da saída da sala Então Aqui é saindo da sala E aí aqui é o escritório da galera que trabalha Tipo Aí tem muitos crachás Muitas coisas que já aconteceram aqui Esse sou eu Coisas que vão estar rolando aí Então é muito legal a sala E eu queria filmar um pedacinho disso para mostrar E guardar isso para mim também Que eu achei muito louco Saindo aqui tem todas as planilhas deles anuais aí Cartazes de coisas que rolaram e que vão rolar Aqui na entrada tem uns desenhos muito legais que devem ser eles mesmo que fazem essas coisas Eu achei muito divertido E é isso Eu achei muito doido Porque a gente subia Para trabalhar aqui todo dia Normalmente nos outros teatros Nós trabalhamos diretamente no palco Só que aqui não, aqui é diferente A gente trabalhar na sala Ficar no quarto andar E depois a gente desce para o stage Aí agora eu estou indo para o camarim me arrumar E hoje é o último show E aí E aí E aí E aí E aí